Santa Maria tem servido de inspiração para pintura, literatura, músico, teatro, cinemas, artes em geral. A Universidade Federal de Santa Maria tem uma grande participação na cultura da cidade através dos seus diversos cursos na área artística. Estamos no Salão Emembuí, da Universidade Federal de Santa Maria. E é daqui que vamos apresentar o programa Aplauso. Artistas, produtores culturais e professores da nossa instituição estarão aqui para falar sobre cultura. E o telespectador será nosso convidado especial, sugerindo tempos e podendo participar, mandando fotos e vídeos. Então aguardo breve aqui na TV Campos, aplauso, um programa e várias culturas.